Salve, salve, senhores. Muito bem-vindo ao canal. Essa é mais uma série com vídeos curtos, sintéticos. Tenho feito isso e tenho dado resultado. Então, fiz uma série sobre paz, sobre amor, e parece que esse formato agradou o público do canal. Então, estamos começando aqui a série sobre psicose. Meu nome é Emílson, psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico, supervisor, e pretendo aqui abordar nesse vídeo a psicose de um ponto de vista fenomênico. Ou, poderíamos dizer, com algumas ressalvas, fenomenológico. O que eu estou chamando de psicose fenomênica? Eu estou aqui fazendo uma aposta de atrelar o meu saber sobre a psicose com base na minha escuta de quase duas décadas, trabalhando com sujeitos claramente psicóticos, outros em surtos psicóticos, e outros numa indefinição psicótica. Aqui a gente faz um divisor de águas, da clássica psicanálise, que tende a pensar a questão como estrutural. Então, para a psicanálise clássica, o sujeito humano tem três alternativas estruturas estruturais. Isto é, ele pode fazer uma estrutura psicótica, uma estrutura neurótica, uma estrutura perversa. Cada estrutura dessa funciona de um jeito. Cada estrutura dessa tem as suas idiosincracias de funcionamento. E não se trata de avaliar qual é a melhor estrutura, né? Se trata de pensar uma organização do psiquismo humano, correto? Então, essa é a visão clássica da psicanálise. A visão junguiana, a partir do referencial dos complexos, do inconsciente, ela não trabalha com esse fechamento pautado na estrutura. O Jung, se você refiná-lo bem, ele foi, e ele é, nesse sentido, sua teoria, uma aposta inclusiva. Uma aposta que diz, de uma forma muito clara, que tudo o que um psicótico tem, ou tudo o que um perverso tem, ou seja, esses modos de funcionar no mundo, estão disponíveis na psique objetiva. Trocando em miúdos, isso quer dizer que você tem núcleos psicóticos, núcleos perversos, eu, assim como todo e qualquer ser humano, e para além da nossa psique pessoal, há a psique coletiva que nos vamos entrar aqui nesse assunto. Tudo bem? Bom, essa diferença junguiana da psicologia analítica nos possibilita pensar a psicose com outras lentes. Então, a pergunta que chama esse vídeo, a pergunta que talvez tenha te trazido aqui para esse vídeo é é possível curar a psicose? Pergunta muito objetiva. É possível ter um método terapêutico, uma medicação, ou seja, uma prática, para então promover a cura da psicose? Eu vou responder, e não vou fugir da raia, vou explicar, que depende. Depende do que você está pensando como cura. E a gente poderia, antes, direcionar essa pergunta para todo e qualquer ser humano. É possível curar o humano? É possível curar o neurótico? É possível te curar? Me curar? Então, nós entraríamos aí num debate filosófico muito interessante, muito rico. Mas vamos voltar à psicose. O que eu estou chamando aqui de psicose? Você já entendeu o que eu estou chamando aqui de núcleos psicóticos. Vou dar uma explicação que talvez seja um bom pontapé inicial. Nós temos um eu, correto? Nós temos uma consciência. E dentro do olhar junguiano, na consciência, há um núcleozinho da consciência chamado ego. Esse ego, ele é responsável pelas respostas de bate-pronto, ele é responsável pela relação com o corpo, a relação com a epiderme, a relação com a memória, os aspectos cognitivos. Então, o ego, ele é essa estrutura que, e aí, notem bem esse ponto, que faz a relação entre psique, mundo interno, vamos chamar assim didaticamente, e a realidade compartilhada, o mundo objetivo externo, nesse sentido. Correto? Se você tem um eu, estou chamando aqui como sinônimo de ego, núcleo de consciência, você diz uma explicação didática. Se você tem isso bem estruturadinho, bem organizadinho, você vai ter um jeito de viver no mundo. Você vai ter um caminho. Se o seu eu, ele é meio esfacelado, ele não é muito bem constituído, ele é um eu mais aberto, mais rachado, você vive uma situação de uma intensidade com processos do inconsciente. Estão me entendendo? Por exemplo, é isso que eu estou chamando de núcleo psicótico. Mas não basta isso para a gente pensar num núcleo psicótico. Nós estaríamos pensando que, ao ser tomado por esses processos inconscientes, esse sujeito tem dificuldade com a realidade compartilhada. Aí sim poderíamos pensar em psicose. Por exemplo, há pessoas que têm um profundo mergulho nas forças do inconsciente e levam isso para o mundo. Artistas, poetas, musicistas, outras profissões. Quer dizer, o sujeito faz um laço com o mundo. Isso não o abala. Isso vira como se fosse uma característica de personalidade. Estão entendendo a diferença? E há outros sujeitos que, ao serem invadidos por esses conteúdos, não conseguem fazer o laço. Essa perspectiva seria colocar a psicose ou a não-psicose na cultura, num aspecto relacional, num aspecto vincular. Isso seria descolar de uma ideia organicista, cerebral, por exemplo. Muito me apetece esse olhar. E eu arriscaria dizer algo mais além. Como seria considerar os núcleos psicóticos pensando a família, o sistema, o contexto? Então você teria ali uma responsabilidade diagnóstica contextual. Isso é bastante interessante para a gente pensar. Bom, é possível curar a psicose? É possível que o método terapêutico estruture esse eu, renove esse eu, colhe esse eu, e aí, portanto, esses núcleos psicóticos se mobilizem? Será que essa questão é possível? Antes de falar disso, para finalizar esse primeiro vídeo, eu quero colocar alguns exemplos para clarear melhor para vocês o que vem a ser um núcleo psicótico, um funcionamento psicótico ou uma psicose. Núcleo psicótico todos temos. Em certo momento, isso pode atuar e retroceder. Funcionamento psicótico seria um núcleo com maior constância presente no eu. Psicose propriamente dita seria uma extrema dificuldade de ficar na consciência. Seria quase que um funcionamento comum o funcionamento de imersão nas imagens do inconsciente. Definição importante aí para pensar. Alguns exemplos de núcleos, de fenômenos, melhor dizendo, psicóticos. Você ser tomado por angústias, sem palavras, sem memórias, sem imagem. Você ser tomado por medos e por pavores desconhecidos. Você ter insônias cabulosas, seguidas ou não de pensamentos e fantasias. Você ser levado a estados de profunda alegria e de convicção descolado de qualquer laço, de qualquer outra realidade. E aí fica difícil entender o que é epifania do que é psicose. Você ter sensações, poderíamos chamar de híbris, sensações de superpoderes, de potência, de fascinação consigo. Então a gente tem um amplo espectro fenomênico de fenômenos psicóticos. E é um erro achar que os fenômenos psicóticos são sinônimos de sofrimento. Não necessariamente. Não é disso que se trata só. Também se trata de entusiasmo, de empolgação. Um similar a isso seria a experiência da paixão. Claramente uma experiência de patos, psicopatológica. A gente pode pensar a paixão como um fenômeno psicótico, se o eu não estiver integrado. Tá bom? E por fim, vamos acabar com a pergunta. É possível curar a psicose? Essa pergunta a gente vai rodear ela nesses três vídeos. Esse é o primeiro vídeo da série Psicose. Gostou desse vídeo? Fez sentido? Clareou? Deu uma luz? Te alcançou? Te tocou? Não deixe de dar o like, o comentário. Senão os algoritmos boicotam o canal e não levam esse vídeo para mais pessoas. Valeu? Aguardem o vídeo de número dois. Forte abraço. Obrigado pela tua visita. Tchau. 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 Tchau.